Bom, estamos em mais um dia no nosso mundo de super-heróis e vilões. Eu não sei se vocês lembram, mas recentemente eu acabei perdendo a minha casa e todas as minhas armaturas porque simplesmente um Mobzilla spawnou. Por que você fez isso? Nossa, ele vai destruir o mundo. Por que você fez isso? Agora é matar. Mano. Ô, Eber, você é manico, você é pichurumco, você é doido, meu? Ô, mano. Olha só que maravilha, mano. Maravilha é nada o que ele tá fazendo com a vila. E é por isso que eu tenho que ficar mais forte. Então hoje eu vou combar o super-herói mais forte de todos com a espada mais forte do Minecraft. Isso com certeza vai ser muito poderoso. Mas antes de tudo eu quero mostrar pra vocês, né, como a gente acabou perdendo tudo. Essa daqui é a nossa nova casa. É uma casa que ficou bem básica, porém eu achei que ela ficou bem bonitinha. Essa daqui é a entrada. Nossa senhora, eu tenho que tomar cuidado com esse herói. Tem o nosso querido sofá, onde eu posso estar assistindo ali a TV. Opa, atacando fogo nela. E aqui em cima tem o meu quarto. Com uma cama, uma lâmpada, dois baús. Duas fornalhas e mais nada. Porém, descendo aqui na minha casa, eu tenho um esconderijo secreto. E só dando uma olhada vocês não conseguem ver nada. Mas vindo aqui nesse cantinho... Toma, eu tenho um esconderijo. Onde aqui tem dois baús. E nesses baús eu vou estar guardando os meus itens mais importantes. E eu também dei uma boa aumentada no nosso laboratório. Ou seja, agora o nosso laboratório aranha, além de estar com todas as nossas armaduras do aranha-verso. Agora descendo aqui, tem uma área onde eu vou estar guardando mais heróis. Tipo, aqui os heróis da DC e desse lado os heróis da Marvel. E aqui atrás tem aquelas coisinhas que eu posso estar fazendo meus heróis. Bom, mas eu acho que chegou a hora de eu ver como se faz o super-herói mais forte de todos. E eu estou falando nada mais, nada menos do que o Superman, galera. Aqui tem vários tipos de Superman, como vocês podem estar vendo. Mas pelo que eu estudei nesse mod, os dois Superman tem a mesma força de dano. Ou seja, não importa o Superman que eu fazer, os dois não tem a mesma força. Então o Superman que eu vou estar escolhendo fazer é esse daqui. Opa! Chamou? Oxi... Ah, você está com uma roupa de Superman, cara. Mano, você é muito cara de pau, né? Não, mano, eu te chamei, cara. Mas você é muito cara... Mano, você destrói a nossa vila antiga, traz o Mobzilla pra cá e entra no meu laboratório, mano. E como você descobriu a entrada? É assim, né? Meio óbvio, dá pra ver que é uma porta. Não dava, mano. Não dava, você viu alguma coisa, velho. Não, mano. É porque... Faça o mouse por cima dele, pra você ver. Ah, você está com aquela opção ativa de falar o nome dos blocos. Eu não estou, cara. Ah, você não está com aquela ativa? É, eu consegui ver, mano. Não, velho. Ou, inclusive, lugarzinho bonito, né, mano? Se você só não vai destruir dessa vez, né? Não, é que eu ia falar com você que eu percebi que está com infestação de formiga, né, velho? Dá pra resolver isso aí também. Está com infestação? Ah, cheio de formiga aqui. Você não acha que dá pra resolver, não? Não, não, não. Não tem formiga, não, mano. Não tem, não? Não, não tem, não. Eu vi uma ali agora, velho. Ah, é engano, é engano, é engano. Pra quem não sabe, o meu amigo Herbert, ou o rival, não sei o que que ele é, ele fica pregando várias peças no servidor. E é ele que spawna esses bichos muito poderosos. E é por isso que eu vou ter que arrumar um jeito de ficar mais forte pra conseguir me defender esses bichos. Então eu não vou perder tempo e vou fazer esse Superman aqui. Agora é só pegar ele aqui com o meu pendrive. E se liga no super-herói mais bonito de todos sendo feito. Prontinho, rapaziada. Peguei aqui o Superman. Tá, mas vamos testar os poderes dele. Eu posso aumentar minha velocidade e eu chego até 250 por hora correndo. Isso é muito rápido. Eu tenho minha visão de calor. Eu posso deixar tudo em câmera lenta. E também tem esse meu sopro que é muito forte. Ou seja, o Superman é bem roubado. Agora que eu já tenho o herói mais forte de todos, pra eu ficar invencível, eu preciso conseguir a espada mais forte do Minecraft. E pra isso eu vou ter que passar por vários desafios muito difíceis. Como eu sei que aqui na frente tem alguns formigueiros, Pra eu conseguir essa espada, eu preciso encontrar uma formiga que tem as patas brancas. Então eu vou ficar aqui parado e vou ver se eu tenho a sorte de alguma delas nascer. Nasceu, rapaziada. Olha aqui. Essa é a formiga que eu estou falando. Tá, deixa eu quebrar esse matinho. E agora é só clicar com o botão direito nela. Meu Deus do céu, espero que o meu computador não sofra com isso. Beleza, estou na dimensão daquela formiguinha. Agora pra eu encontrar a espada, eu preciso encontrar uma torre, rapaziada. Tipo uma torre dessa, porém essa torre tem que ter sete andares. Bom, então vai ser uma longa jornada procurando essa torre aqui. Rapaziada, eu acho que eu encontrei. Eu acho que essa torre aqui tem a espada, até porque ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete andares. Nossa, e fora que tem muito bichos por aqui, cara. E são os bichos bem poderosos, olha isso. Bom, se eu não me engano, a entrar é lá por cima, então eu vou tentar entrar por aqui. Nossa, tá nascendo uns bichos aqui. Tá, esses bichos é forte, mas eu consigo quebrar, eu acho. Vou até usar essa espada aqui, galera. Esse bicho é bem chatinho, mas boa, vou conseguir invadir. Já era, galera, vou entrar. Ai, vou entrar. Ele não tá deixando eu entrar. Pô, esses bichos é muito chato, velho. Pronto, eu entrei. Nossa, ela tá roubando meus itens. Tá, eu tenho que tomar cuidado que esse bicho rouba meus itens, galera. Ai, roubou. Tá, vou tentar derrotar esse bicho. Beleza, tô dando muito dano. Sai daqui, bicho. Nossa, olha isso, galera. O bom que ela toma muito dano, cara. Ainda mais combando os dois assim. Olha, toda vez que eu abaixo um pouco, ela vem, galera. Quebrei. Quebrei uma. Nossa, só que são um monte. Sai daqui, bicho. Derrotei. Nossa, tô derrotando tudo. Vamos, vamos, vamos. Tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Tô quebrando. Ufa, quebrei tudo. Quebrei tudo. Boa. Nossa, quanta coisa. Sai daqui. Quase caí numa armadilha. Tá, agora eu vou tentar ir embora, galera. Meu Deus. Achei a saída. Tá, tô mais um andar. Nossa, tem muito bicho aqui. Tem que tomar cuidado. Tem muito bicho aqui, cara. Que isso, rapaziada. É muito bicho, cara. Que isso? Como eu saí daqui? Será que é só por cima? Tá, vou ver se aqui em cima eu consigo achar uma espada que me ajude. Nossa, tá muito difícil, galera. Nove de ataque. Dez. Tá, vou voltar. Tá, galera. Não tá desiantando muita coisa, não. Continua bem difícil. Eu não consigo encontrar a saída. Encontrei. Que bicho é esse? Que bicho é esse? Nossa, rapaziada. Esse bicho é muito forte também. Eu tenho que regenerar. Eu vou ter que regenerar, senão o Superman não vai aguentar, cara. E pior que esses bichos não deixam eu regenerar, galera. Que isso? Que bichos difíceis. Tá, eles são muito fortes. Ufa, encontrei a saída. Vamos encontrar esse. Não sei, mas não tem bicho aqui. Ah, é um bicho que tem essa formiga. Nossa, galera. Que coisa tensa, cara. Eu acho que esse aqui é o último andar. Não, não é. Vou tentar descer mais um. Nossa. Ah, achei a saída. Meu Deus. Cara, só vou descendo, galera. Eu só vou descendo. Achei. Achei. A Rural Guardian. Nossa, que sorte. Que sorte. Cara, que sorte. Rapaziada, olha essa espada. Olha essa espada. Nossa. Olha essa espada com o Superman. Olha essa espada com o Superman. Que isso? Que isso? Nossa. Rapaziada, olha isso. Mano, essa espada é muito forte. Essa espada é muito roubada, galera. Ah, e sem querer eu cliquei pra sair da dimensão, galera. E agora é só eu voltar pra minha casa. Com certeza o Herbert deve estar por lá. É porque esse cara vive se mudando pra onde eu moro. Ah, mas eu não tô encontrando ele. Só esse que é o problema. Ah, ele tá aqui. Ô, meu parceiro. Calma aí, calma aí. Toma. Oi? Você tá doido? Isso não te afeta? Não. Use em mim. Me afeta. Ué, por que que acerta? Cara, eu não sei, mas... Mano, agora eu vou falar. Eu tô forte o suficiente, nada... Nenhum mal vai fazer mal pra mim, cara. É, é tão forte que o seu laser nem se exposta. Ô, você quer fazer um teste? Um tapa. Tá, vamos ver. Tá bom. Um tapinha só. Um tapinha só. Será que você aguenta um tapinha? Eu tenho certeza que não. Vai, vim, velho. Deixa eu teitar. Meu Deus. Calma aí, vamos descer, vamos descer. Desce aí. Será que é porque eu comi esse bagulho aqui, velho? Ah, com certeza, eu acho que... É, ó, você tá intangível. Você não? Eu tô intangível? Aham, você tá intangível, cara. Será que é isso? Sim, velho, com certeza é isso, mano. Caraca, eu comi o trem na hora errada, então... Caraca, eu não sabia que esse negócio aqui era bom, se não, velho. Esse daí ia ser o herói mais forte? É, por enquanto, sim. Ah, bom... Mas por que eu tô intangível? Que estranho. Eu não sei, mas eu queria ver, tipo, se você ia aguentar uma porradinha, tá ligado? Ah, aí, na mão vai. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Mano, super bem, não toma. Não, as armas do War Spawn, elas não funcionam em player. Ah, é verdade. É aqui, eu tô com o machado, ó. Nossa, então nem... Aí eu vou bater na mão? Aí dá. Cara, eu vou ter esse arma poder em outro lugar, mano. Mano, eu tenho um negócio muito bom aqui, chega aqui rapidão. O quê? Aqui, qualquer coisa, se você quiser mesmo. Deixa eu ver o que é isso. Quer ver? Dá uma, hein. Ó, grandes poderes e grandes responsabilidades, Superman. Nossa, se eu colocar isso aqui no chão, acontece o quê? Não, isso aí é, 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 tipo, a essência do mob que tá escrito aí. Consegue ler? Aham, e o que eu faço pra spawnar ele? É só craftar com um baldinho d'água e isso aí. Você não vai fazer isso agora não, né, velho? Mano, eu não vou colocar ele aqui. Eu vou lutar contra ele em outro lugar, cara. Meu Deus do céu, velho. É, nós. O cara é louco. Bom, rapaziada, eu acho que chegou a hora de eu testar a força do Superman realmente, né? Mas eu não vou lutar contra o Mobzilla ainda não, rapaziada. Até porque isso é algo que eu quero fazer mais pra frente. Bom, mas eu quero demonstrar a força dessa espada e do Superman lutando contra um mob bem interessante também. Que, no caso, é o Naruto com o manto da Kyuubi. Que nem dano me causa, cara. Com certeza ele vai tomar um tapa, né? Vamos ver. Nossa senhora, um tapa no Naruto, cara. Bom, eu acho que vocês sentiram um pouquinho do nível de força do Superman junto com essa espada aqui.